Ele era pastor de ovelhas, ele fugiu do faraó. Quando ele viu um egípcio batendo num judeu, o que ele fez? Quando ele sai do palácio pra ver o que tá acontecendo, porque ele foi criado, imagina, olha só como é a ironia. É muito. A mão de Deus por detrás dos bastidores. Debaixo das barbas do faraó, cresce o salvador de Israel. Ele jamais sonharia que dentro do palácio, ele deu comida, ele ajudou a criar o homem que seria o salvador de Israel. Ele libertaria os escravos. É a mão de Deus por detrás dos bastidores. Então Deus se manifestava através de... Como ele foi escolhido, Moshe? Ele saiu, depois que ele viu esse egípcio chicoteando o judeu, o escravo, ele matou aquele egípcio. E salvou a vida do judeu, do irmão dele. E iria preso. E essa notícia vazou. Não? Essa notícia vazou. E aí ele fugiu. Ah, tá. Ele fugiu. Ele fugiu pra Midian. Foi lá que ele conheceu o sogro dele, Tró. Foi lá que ele conheceu a esposa dele, Tzipora. E ele era pastor de ovelhas. Uma das ovelhas escapou. E ele saiu da liderança do rebanho e foi atrás daquela ovelhinha. Ele viu que ela tava lá bebendo aguinha. E ele falou, Puxa, eu não sabia que você tava tão cansado. E carregou ela nas costas. E aí Hashem se manifesta. Deus. E ele é um bom pastor. Hashem é Deus, o Criador. O nome que a gente não pode falar em vão. Ele é um bom pastor pras ovelhas, vai ser um bom pastor pras minhas ovelhas. Pro meu povo. E ele se manifesta e se revela numa sarça ardente que o fogo era presente, mas não consumia. Tipo de um arbusto. Exato. Um arbusto que pega fogo. E o fogo não consumia a árvore. A sarça não era consumida. Moshé, em vez de passar reto. Ignorar. Ignorar um fenômeno que quebrou as regras da natureza. Mais uma vez ele nos ensina o que é ser um líder. O líder é um observador. Interessantíssimo. O líder é um homem que ele se atenta aos detalhes. O líder é um homem que se acontece algo que foge do padrão, que quebrou uma tendência, aquilo exige a minha atenção. E ele se aproxima daquela sarça e aí sim é o primeiro contato. Aí o Eterno se revela pra ele e nomeia ele líder pra libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele aceita ou não aceita, você acha? Doía pra ele a escravidão, não? Ele matou o egípcio porque tava chicoteando o judeu. Mas isso é colocado como um fardo pra ele? Ele aceita ou não aceita essa liderança? Eu acho que não, né? No primeiro momento, porque... Mas você deveria aceitar, não? Sim, claro. Se doía pra ele... Ah, sim. Se ele matou o egípcio porque ele tava chicoteando o irmão dele judeu... No primeiro momento. E ele teve que fugir... Imagina, a lógica... É. Deveria... Aceitar na hora. Se é o líder, vai libertar os escravos. Qual que tem que ser a resposta de Mochê? Sim, agora... Imediatamente, estou indo. Vamos lá, vamos lá. Poucos sabem que esse diálogo entre o Eterno e Moisés e Mochê demorou uma semana. Mochê não queria aceitar a liderança. De jeito nenhum. Mas por medo, por não se sentir capaz... O que está por detrás dessa negativa? Mas, Vilela, o senhor sabe... Uma semana. O que está por detrás dessa negativa? Na minha opinião, um dos maiores ensinamentos de um líder se encontra na negativa de Moisés. Por quê? O Rashi, que é o principal comentarista da Torá, ele nos revela que Moisés, ele recusou num primeiro momento. Porque ele estava preocupado com o irmão dele mais velho, Arão. O meu irmão é mais velho. Talvez ele vai se magoar, ele sendo mais velho, não foi escolhido como líder. Talvez ele vai ficar machucado, talvez vai ter uma guiata, talvez vai ter um ressentimento no coração do meu irmão. Como é que eu vou aceitar a liderança? Ele só aceita a liderança quando o Eterno fala pra ele. Olha, o seu irmão Arão, ele aceita a sua liderança e está vindo ao seu encontro pra te abraçar. Ele está feliz pela sua liderança. Está feliz que você vai ser o líder. Ele está feliz pela sua liderança. Vai ser o seu porta-voz. Vai ser o seu porta-voz perante o faraó. Vocês juntos vão libertar o povo de Israel da escravidão. Então vejam só vocês, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que nos assistem do Brasil e do mundo. Muitas vezes nós aceitamos missões, nós aceitamos cargos, nós aceitamos tarefas sem parar e pensar se talvez isso vai ser às custas de mágoas. Talvez isso vai ser às custas de pisar no outro pra subir. Talvez isso vai ser às custas de ressentimentos. Moisés sabia que chegou o momento da Geulá, da redenção do povo judeu, da libertação dos escravos. Ele sabia, mas ele também sabia que a redenção não pode ser às custas de mágoas. Então ele hesitou até que Deus prometeu pra ele que o irmão estava feliz e estava vindo ao seu encontro pra ser o seu porta-voz. Linda a mensagem.